Idade dos atores da série Vandinha 2023 A atriz que interpreta a personagem Mortícia Atualmente está com 53 anos O ator que interpreta o personagem Gomes Atualmente está com 66 anos O ator que interpreta o personagem Ajax Atualmente está com 21 anos A atriz que interpreta a personagem Yogo Atualmente está com 26 anos A atriz que interpreta a personagem Enid Atualmente está com 20 anos O ator que interpreta o personagem Tyler Atualmente está com 29 anos A atriz que interpreta a personagem Bianca Atualmente está com 26 anos O ator que interpreta o personagem Xavier Atualmente está com 21 anos E a atriz que protagonizou a Vandinha Atualmente está com 20 anos A toalha de vela chapéu